Vamos deixar uma música bem bonita para todos vocês passarem bem aguardadinhos na voz de Marisa e de MC Dream para todos vocês, assim. Amém. Eu peço a Deus que guie sempre os teus pés Me deixe ver o orgulho e forte que tu és Que como o meu corpo à luz de sonho Que todos os dias possa conquistar Eu quero saber se no teu coração podes me guardar É ver-me contigo, a terra infinita Estou meio perdida, perdida Eu quero saber se no teu coração podes me guardar Eu quero saber se no teu coração podes me guardar É ver-me contigo, a terra infinita Estou meio perdida Estou meio perdida Às vezes eu me pergunto o que é que ainda fez em mim Nunca foi a alma é perfeita para ti Mas eu te posso garantir que isto vai além de mim Porque a lua me deixe em ti Não acredito que por acaso cruzaste o meu caminho Foi escrito por linhas fortes Pois duvidar-me contigo Eu me percebi que existe mais em mim Contigo eu aprendi que eu posso Eu sou a Deus que guie sempre os teus pés Me deixe ver o orgulho e forte que tu és Que tudo ao meu corpo a luz desse olhar Que todos os dias possa conquistar Abre-se a porta, te juro, não posso mais esperar Não quero saber se no teu coração podes me guardar Leva-me contigo, até o infinito Estou meio perdida, perdida Abre-se a porta, te juro, não posso mais esperar Não quero saber se no teu coração podes me guardar Leva-me contigo, até o infinito Estou meio perdido, 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 até o infinito Obrigada!